Coisa não ser isso, né? Boa noite pra você. Boa noite. Olha, uma primeira impressão muito positiva. Aquilo que a gente também já imaginava, porque nós acompanhamos todos os jogos da Série B, todas as equipes, e é um time muito forte, um time comprometido, e mesmo a gente tendo pouco tempo pra passar as informações, eles se dedicaram bastante pra que a gente pudesse aqui fazer um jogo bem postado, taticamente. É claro que sempre é muito difícil enfrentar o Bragantino aqui, todas as equipes têm tido bastante dificuldade, mas acredito que pelo pouco tempo de trabalho que tivemos, nós saímos daqui com um ponto bem positivo, né? Apesar da dificuldade desse um ponto com o cabo consolidando, você vê o Botafogo até com uma leve vantagem contra esses times que jogam dentro de casa, pela formação tática da equipe, conseguindo os contra-ataques. O que você acha disso? Quer manter esse tipo de jogo do Botafogo fora de casa? Olha, quando nós vamos enfrentar uma equipe, seja em casa ou fora de casa, muitas vezes a equipe que está jogando em casa, por natureza, por estar jogando em casa, ela faz com que o adversário jogue um pouquinho mais na linha baixa. Mas a nossa intenção, enfrentando os times dentro de casa ou fora, é sempre de poder jogar, é sempre de poder propor o jogo, essa é sempre a nossa ideia. Porém, existe um esforço por você estar no seu ambiente, por você estar junto da sua torcida, existe uma entrega natural, existe uma entrega muito maior. Mas a equipe do Botafogo, aquilo que nós temos visto aqui, é uma equipe que está preparada tanto para propor o jogo e tanto também para poder jogar nos contra-ataques. Então é importante uma equipe saber fazer tudo aquilo que o jogo pede. A estratégia hoje que vocês adotaram de abaixar as linhas de marcação, já era uma previsão de, como vocês gostam de dizer, o sofrimento, saber sofrer, porque o Bragantino tinha muito bem treinado, muito rápido, muito ágil. Essa estratégia, ela foi pensada justamente por causa do adversário, ou pode ser um padrão para fora? Não, na verdade, se nós fôssemos o único time que tivesse vindo aqui e jogado baixo, como nós jogamos hoje, aí seria algo para se preocupar. Mas é muito mérito do Bragantino, a maneira como eles têm jogado. Então a ideia, como eu disse, é sempre de tomar o controle do jogo, é sempre de propor o jogo. Quanto mais perto você estiver do gol do adversário, maior a chance de você fazer o gol. Agora existe um adversário que também pensa a mesma coisa. E o Bragantino hoje, ele tem conseguido impor esse estilo de jogo, não só aqui dentro, mas também fora de casa.